oi gente eu sei que estava com saudade e hoje vai fazer um treino de quadríceps quadríceps aí eu trouxe um professor que eu não sei passar treino né que eu não sou formada e uma menina muito gata muito gato minha amiguinha maravilhosa bianca que a gente se conheceu na clínica de bronzeamento artificial do nada e desde então a gente é amiga a gente faz um monte de merda junto e a gente está solteira junto porque a gente foi corna junto então a amizade é assim então se você tem um amigo aí apresenta pra nós tá vamos sair nós quatro tentando também e aí a bia ela tem um pouco de dificuldade em desenvolver na verdade é mais para você não teria mais posterior posterior né então a gente vai fazer primeiro de quadríceps depois eu chamar para ela fazer um de posterior com glúteos que a biqueta é um bundão também né como é que passar a gente vai fazer com o pai que a mente e zik já competiu né já competi esse ano foi no garoto e garota fitness mas acho que eu vou pegar o pochê também agora final do ano aí começar a preparação matheus entrar no garoto fitness ano que vem eu tô falando sério dois minutos direto unilateral tá só o que louco só que eu sou aqui né vai me judiar também esse aqui tá aqui sim só dois minutos bora opa vai a mas você vai fazer força aí pra baixo porque aí você vai começar a chutar já achei que tava leve tava tranquilo você tá contando a um segundo a não começou aqui ó já tá reclamando mal começou nossa aqui é você acha que tá levinho chega nos 30 segundos e já tá terem pena e aí deixa eu começar a tomar os veneno mate você vai ver aqui ó começar começar é toda vez é assim é que eu não tomo nada eu nem sei o que é isso e tal não eu tô limpa agora mas já já não tô falando para os outros fazerem né mas eu não sou hipócrita é tipo limpa agora que ela quer dizer hoje não tomei nada até hoje a gente eu não tô falando tá roubando né nossa mateus até se você filmar minha barriga Nossa, minha perna é Jesus amando Nossa Caralho Já é pra começar? Pode descansar? Agora, agora Acho que essa perna esquerda aqui é mais forte Acho que ela grita mais Acho que ela grita mais O meu glúteo esquerdo é mais forte Tem alguma coisa a ver? O seu glúteo esquerdo Mas é verdade É verdade Agora como ela sabe Ela fica mais de ladinho do lado esquerdo O meu calço nenhum é forte, mas tudo bem A gente vai mudar isso, calma aí Ai, já deu dois minutos, né? Colta a perna, né? Ai, Cris Você viu minha botinha? Nossa Você vai ver, Matheus, você vai ver Vou pegar um, sabe aqueles, tipo, bodybuilder Falar, meu, aquele caralho ali Falou que você é pequeno Você não treina direito Essa é bem natural também, viu, Matheus? Porque ela é natural É lógico Não toma nada Ela é natural de São Paulo Nossa, mano, tem que colocar o demônio aqui Chega Chega Porra Vem a próxima vítima Nossa Meu Deus do céu Vai lá, Diego Ai, não me encerra eu também Qual que é a carga que você pega quando você faz? Faz duas, setenta Setenta? Nossa, se peor Se peor Vai Pega setenta, tá bom, né? Pera aí Pesadinho, viu? Tem, por isso é um quadrinho Não tem mais Um minuto, a gente diminui Ela quis dar uma de bodybuilder Chutou, se ferrou Faz que nem eu É, Vê? Vou chorar Vamos O que eu consigo mais? Ô, Wagner, eu quero um subacão Ai, ai, não dá Vai, Bianca Vai, com dez Você tá soando, gente Baixa, né? Baixa Ele ainda, ele força ali ainda Olha Olha Vou chorar Ó, ela não parou Eu não parei, ó Eu não parei, pode terminar Ela falou que ele ia virar de verdade Vamos Vai, Bianca Não, não é possível Um minuto Nossa, vai, Bianca Nossa, me ferrou Pesadinho, coisa Me ferrou, agora vai com palpite Easy kills Não, mas é pesado Ai, eu achei pra dez Nossa, vou morrer É que dá cãibra Eu não sei explicar Fadiga Fadiga Tô ajudando aqui, ó Tô ajudando Vai, sim, senhora Tô ajudando Por isso que vão treinar em dupla, né? Você não para É Incentivo Vamos, vamos Vinte segundos Vinte segundos Não, vamos Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Ai, você já tá assistindo no primeiro Eu desculpei Vinte segundos Agora vai pra menos Dez Vai, até o final Sem parar Dez Vai 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 E aí Parece que eu quebrei a perna Começa no dez Você vai se ferrar Tá no dez Já deixei Dez, já Bora Obrigada Vinte segundos Sem parar Sem parar Ela roubou Ela roubou na primeira Um monte Um monte Você deixou uns trinta segundos sem fazer Aí ela vem com desculpa da cãibra Não tô aguentando Aumentou muito meu peso Meu cabelo tá transpirando aqui Pior que tá Que eu sou Tô chorando Aqui não tem desculpa Vai, minha filha A cara dela disso Vai Depois você Tá solteira Não falou que ia arrumar namorado É, é Não falou que ia arrumar namorado Tem que ficar bonita, minha filha Não vai ser fitness no caso Pra me acompanhar Tem que ser fitness Tem que ser fitness Vai Cinco Seis Sete Vai Oito Nove Dez Que que é isso? Você é boba Depois você não vai conseguir levantar a cabeça Ai, você não falou que ia arrumar Olha isso aqui Que vergonha Acabou Pra casa, né? Deu porra Se você reclamou desse Pia, você vai ver isso daqui que ele passa Isso Bora Ele falou Quero ver se é verdade Que ela pega setenta Que ela falou no primeiro Que pega setenta Vamos ver se ela tá com toda essa força Um Dois Porque eu sou humilde Eu não falo nada Eu fico na minha Fica Eu tô sentindo meu pé O filho do meu filho O próximo é mais fácil Você só aqueceu Nossa Você só aqueceu, meu amor Um Dois Três Quatro Cinco Dois Nove Dez Gente, vocês tem que arranjar um amiguinho de treino Sério Porque quando você tá treinando com alguém é muito mais legal A pessoa não te deixa parar Isso mesmo E ajuda na incentiva Três Quatro Cinco Seis Dez Tá começando o pé Tá começando O meu tá pegando faz Três Eu quero ver Ela que falou que pega setenta quilos Vamos ver Ui Aí, Marcele Quanto que ela falou? Eu não pego setenta Ela falou Não, eu não consigo E você sabe que é do setenta até virar, né? Ainda não Não, eu pego setenta Mas setenta é pouca, olha a minha coisa Ela vai ser setenta e quarenta Ah, ela faz na mesma academia O aparelho é o mesmo Ela tá falando que lá é mais Não, eu não Não, eu não Eu não pego assim Não, o peso é o mesmo O peso é o mesmo Vai, Marquinha Você vai fazer Eu vou diminuir um bloquinho de cada vez Você colocou no setenta? Aham Nossa senhora, a cara dela Não vai Não vai Não vai, olha aqui Vai, vai Olha aqui Não vai Olha aqui Eu pego setenta Cinquenta Com quanto que eu fiz? Quarenta Ah é, pesado Vem, vai Opa, tá ganhando de mim, vai E ó Três Quatro Cinco Cinco Seis Agora vai Sete Oito Nove Dez Caralha, nossa, tô arrependida de ser vindo Podia estar na faculdade comendo o McDoor Cinco Seis Sete Oito Dez Mais Nove Dez Que meio movimento é esse? Nove Meio As que ela não fizer a completa nem conta Não conta, né? Não conta Não conta, vai Um 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 Dois Enquanto não faz a completa não conta com a repetição Vamos Vamos que eu ajudo, vai Parou, começa do zero É, mas é assim Agora vai, amarrou o cabelo Agora é que eu amarro o cabelo Vai, dois Vamos Um Três Vai Quatro Vamos Cinco Eu ajudo Desce Seis Desce Sete Continua Bora É lá, né? Um Dois Três Quatro Baixa Cinco Seis Que eu ajudo Vai Ah, vai ficar a marca aí, ó Muito Nossa, né? Eu acho que a Bianquinha tá regando Eu acho que a Bianquinha tá regando Eu acho que a Bianquinha tá regando Nossa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Demorou Faz dez Deu um em dez em todas E agora eu vou pegar os setenta Só pra gente Demorou, demorou Eu vou pegar os setenta agora, Bianquinha A cara dela Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Nem tá fazendo, bora, abaixa isso Sete Oito Ae Abaixa e força Pediu pra abaixar A última Dez completo Desce tudo, sobe tudo Vamos que eu ajudo Tá invocando, vai Vai Desce Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dez Sobe Dez Chora não, bebê Tchau 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 Nossa, agora eu setenta. Nossa, tô gemendo igual um gorila, mano. Tá aguentando. Bora? Bora. Fazer essa óxido. É que essa óxido rodar nesse corpo. Um, dois, três, quatro, vamo, cinco, vai, seis, sete, vamo, oito, nove, mais um. Dez. Nossa, mano. Deu. Próxima vítima. Eu não consigo não. Eu vou morrer desse jeito. Então vem morrer. Eu não sei nem andar mais. Falou que chegava no setenta. Não chega. Fazendo dez, repito só com o outro set de dez. Nossa, mano. Fábio, por que minha voz tá sumindo? Tá engrossando, na verdade. Não, não tá engrossando, meu Deus. Eu vi que essa palhaçada não, ela tá sumindo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não aguento mais. Não aguento, não aguento. Não aguento, não aguento. Nossa, eu vou aguentar. Você nem começou a falhar, então vai. Nossa, nem começou a falhar. Eu fui até o setenta, vamos. Fez dez completo. Eu vou chorar. Nossa, não aguento mais. Vai chorar, fica à vontade. Vai. Um, vai, dois, vamos, três, vai, quatro, cinco, vai, seis, vai, sete. Não dá, olha só. Olha só que... Vai chorar. Ela vai passar a mão, você vai ver. Bora. Pega ali o seu relish, pega ali. Vai. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai. Vamos. Um, dois. Isso, vai, três. Vai, quatro. Vamos. Não dá. Cinquenta e cinco. Falta pouco. Filma a morte dela aí. Cinquenta e cinco. Falta pouco. Vamos. Como ela tá tremendo muito, sei que ela vai passar mal. Porque quando eu começo a tremer, eu também vou medo. Então eu já vou deixar aqui já. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Vai. Um, dois, três. Vamos. Um. Vai, dois. Vai, três. Vamos. Quatro. Vai, cinco. Vai. Parece que eu tô tendo um filho, tá? Meia, zero. Vai. Não vai, sério. Eu vou treinar com você porque eu pego pesado também. Vai, vai, vai. Vamos. Um, dois, três. Vamos. Não vai. Vai. Com cento. Com cento. Não vai. É sério, não vai. Com cento. Um, dois, três. Vai. Um. Não dá. Nossa. Tá doendo muito. Parou no meio a zero. É, beleza. Meia, zero. Ok. Só que faltou setenta. Aquela bola que pegava setenta. É. E aí, moça. Tô bem mal. Não sei acompanhar a Marcele, não. Vou encurtar o movimento, tá? Então, vai ser dez séries, com dez segundos de intervalo, com dez movimentos cada um. Vou tentar encurtado. Fecha mais as pernas. Tenta fazer força. Foca aqui, ó. Na ponta do pé. E deixa aqui duro, bem duro. Engesse. Isso. Vai. Dois. Tá bom. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Quero ver. Quero ver. O que ela vai fazer agora? Aqui também a gente vai encurtar aqui o movimento. Vamos dar ênfase também no quadríceps. Então, ela vai agachar, vai dar a pausa e vai subir. Vou fazer uma aula de dança, né? Porque tá aqui, ó. Olha isso aí, Marcele. Eu tô do lado errado. Eu tô do lado errado. Vamos depois ir lá dançar? Não. Eu acho que ela também tinha que dançar. Porque é o seguinte. Não aguentou o treino. É o mínimo. A dança também é junto. É a dança ou dança. Aí, aí, Marcele. Chama ela pra dançar também. Eu adoro, mas a gente podia fazer um dia, né? Eu não reclama mais. Eu já aceitei já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas nunca eu vou fazer de nós, você tá louco 10 e 6 Seis querinhos? É, seis querinhos, seis querinhos Mas ela vai fazer 10 séries sem parar Ah! Sim Homem! Eu tô pensando, eu vou mudar a Bianca porque você quer ver a Catarina de verdade e tal Não, ela falou pra mim, não pode, vamos, eu aguento e pá Eu falei, é tipo treino pra preparação, não, vamos, vamos O que é isso? Morri, no caso No caso, deu errado Gente, eu tentei trazer uma pessoa pro canal, né? Vocês viram que falhou, né? Acho que a gente tem que dar uma oportunidade pra Bianca, quem sabe Um treino de posterior, quem sabe, não é? Você vai vir fazer de verdade? Pô, eu vou fazer Senhor com glúteo Eu vou vir preparada Não, você viu que a Bianca faz posterior com glúteo e já... É que o glúteo, no meu caso, eu não tenho muito mais... Eu vou fazer, eu vou fazer É, por isso, a gente faz uma técnica diferente É isso Eu não tinha glúteo Mas então é isso, gente Queria agradecer ao Wagner que nos auxiliou Porque eu não sei passar treino mesmo, é isso aí Eu cuido de contratos e eu ajudo você a não ser preso Agora coisa de treino... É só com os profissionais A Bianca, eu nem sei se eu agradeço ou não, porque... Ela vai pedir desculpa? Não, ela fez plateia, na verdade Eu sou uma ótima plateia Mas eu gosto muito dela Então você vai vir para terminar o posterior de verdade Vou, prometo Vem preparada, pelo amor de Deus Sim, vou Tá, e você, por favor, comenta aí Vem de novo, Bianca, por favor, pro tio deixar ela vir de novo Que ela é minha amiguinha Então, se você gostou, deixa um like Qualquer sugestão você também deixa aqui embaixo Tchau, caminhão E é isso aí, beijo E até a próxima Manda beijo Valeu pessoal, bota curtir aí, por favor Tchau, tchau